Eu quando vos digo, conto-vos que o meu Rocky, ele qualquer dia vai enviar a polícia à casa. Vocês veem, ele rouba-me as bolas todas aqui da vizinhança. Eu sei agora com ele, ele já não quer ir passear, ele quer ir a correr para casa porque conseguiu roubar uma bola. Eu qualquer dia vou ser presa à conta dele, eu já lhe disse para ele não fazer isto e agora quem consegue tirar a bola? É que ele já não tem atenção para mais nada. O único objetivo dele é ir o mais rápido possível para casa. Se possível, ah Rocky, anda por aqui moço, anda. Vem, oh, outra bola roubada. É que eu estou desgraçada com este cão. Eu não sei o que fazer, ele já não quer ir passear, já não... O objetivo dele é simplesmente ir para casa. Ele faz a maior força que pode porque conseguiu roubar mais uma bola. Agora o que é que eu vou fazer? Vou deixar levá-lo para casa e depois vou ter que devolver a bola ao rapaz. Qualquer dia vou ser presa, é que este cão é muito graça, é muito grande. Eu não sei o que fazer. Ai meu Deus, agora vocês vão ver. Eu vou tentar tirar a bola e vocês vão ver a reação dele no elevador porque cá fora passa o escândalo. Rocky, a bola não é tua. Tu vais ter que devolver a bola, Rocky. A bola não é tua, Rocky. Tu roubaste a bola e a bola até está assinada e tudo, Rocky. Tu não podes destruir a bola. Olha aí. Vem, a bola... E agora o que é que tira a bola? Taca a bola. Rocky. Taca a bola. 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 Taca a bola, Rocky. Quem tira a bola agora, ok? Esquece. Esquecem porque mais uma para a colação dele. Oh Rocky, a bola não é tua. E eu deixei-me o aspirador olhar e o que me aconteceu. Cheguei a casa, o aspirador tinha ali o tabuleiro para ir lavar a roupa. E o aspirador... A boneca do Rocky. Vem, este é o estado da minha casa atual depois do trabalho. Na pausa do meio-dia, vá. E agora, tenho que agradecer muito uma seguidora que mandou o livro, mas depois já falo já com vocês. Antes de eu deixei tudo limpinho lá. O quartinho do meu filho está limpinho. O meu também. Eu fechei as portas porque, sabe, para o Rocky não destruir a minha casa, sabem? Vou tirar aqui os chinelos. Porque senão sujo o meu chão todo. Deixei tudo limpinho. Ah Rocky, a bola. A bola não é tua, Rocky. Dá a bola à dona. Dá a bola à dona. Bravo. É igual, depois eu tiro. Agora vou fazer um cafezinho. E já venho aqui falar com vocês. Vou começar aqui. Aliás, eu já comecei aqui há muito tempo. Logo, ainda não acabei. Agora vou acabá-lo. Estou muito feliz. Não, mas posso dizer tudo. Mas já sei que estou feliz. E também estou feliz por outra coisa. Hoje já recebi um livro. Aliás, eu vou pedir para me porem este livro aqui embaixo. Eu vou arranjar a forma de pôr o link aqui embaixo. Eu vou pedir quem me mandou este livro para deixar as instruções todas para quem quiser comprar este livro. Este livro chegou-me hoje. E ele está assinado por quem escreveu. Juro-vos que eu ainda não tive tempo de ler. Eu só li a dedicatória que me puseram. Assinaram o livro e tudo. Por isso, muito obrigada à Sandra. Foi ela que escreveu este livro. E faço questão de pôr no meu Instagram. Aliás, eu vou ter um novo Instagram. Eu vou ter um novo Facebook. Susana, como é assim que está a fazer tantas alterações? É uma coisa que eu vos queria começar a... Não sei se vocês deram conta. Um vídeo que foi lançado hoje já foi um vídeo meu lá de passado. Tá? E vão vir do outro canal. Vão vir todos os vídeos para este canal. Susana, vamos voltar a ver quem quiser ver. Quem quiser não ver. Ele vai estar com uma cara nova. Ele vai estar completamente... Alguns eles vão estar editados, outros não. E vamos, se calhar, fazer de 4 ou 5 vídeos. Ou seja, eu vou fazer de 4 ou 5 vídeos um. Por isso, beijo a minha obra de arte que eu vou conseguir fazer estas coisas todas. E hoje eu vou tentar ler este livro, tá? Não lê-lo todo porque eu tenho muita coisa. Ainda é bastante. Mas acreditem que até o próximo vídeo de semana eu quero ler. E eu já estou feliz porque eu já consegui fazer as minhas receitinhas para hoje. Graças a Deus já entreguei. Outra coisa que também correu muitíssimo bem entre a semana com o pé direito é que o meu ouvido está bom. Quer dizer, hoje assim tiveram que limpá-lo. Doeu um bocado, mas não é necessário ir operar. Isso é muito bom, tá? Por isso, queria mandar um grande beijinho para a Sandra. E vou deixar aqui... Vou pedir alguém para colocar aqui embaixo. Para me ajudarem a colocar aqui embaixo. Onde vocês podem comprar. E se a Sandra, por acaso, estiver a ver este livro, ou alguém que estiver neste livro, metam-me aqui embaixo, onde pode, se as pessoas quiserem comprar. Não sei se está online, à venda, mas acreditem que vale mesmo muito a pena. E então foi uma prenda de uma seguidora. E então faço questão mesmo, faço mesmo questão de mostrar. E ele vai estar em todas as minhas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Eu vou colocá-lo lá, tá? Depois deste vídeo. O que é que, Suzana, o que é que andas a fazer, então, desta tua vida? É assim, como vocês viram, a minha casinha está toda limpinha. Porque eu de manhã, olha aí, estás de caos. O meu rico cão... Lembras-se aquela bola que eu disse, ele vai deixar de brincar com ela, depois eu vou conseguir devolvê-la ao dono? Não. Já não vou conseguir devolvê-la ao dono. A bola está arrebentada. E agora, juro-vos que eu não sei o que fazer. Vou botá-la ao lixo. Eu vou comprar uma e vou lá pô-la outra vez no rapaz. Que eu já estive a ver onde é que se compra aquilo. E agora, Suzana... Olha, mas eu digo, os meus bolinhos de bacalhado estão bons, mas estão bons, mas estão bons. Façam aí. Bem, esta é a realidade. Por trás das cámaras vocês veem tudo arrumadinho. Mas esta é a realidade. Esta é a realidade. Os meus bolinhos, já faltam aqui quatro. Já comi quatro. Mas eu não quero comer mais para deixar. Suzana, quando é que vais fazer os bolinhos tradicionais de Portugal? Eu vou fazer. Mas tudo ao seu tempo, tá? Eu vou fazer, vou trazer a receita. Aliás, está aqui a descongelar. Vai surgir... Vai sair patariscos de bacalhau. Vai sair alguma coisa. Porque eu deixei uma posta de bacalhau aqui. Vou colocá-la no taparouro para levar ao figurífico. Para... Andar aqui. Para fazer amanhã ou depois da manhã vai sair mais receitinhas aí no canal. Aliás... E também vai sair em umas filhosos. Suzana, vais fazer filhosos de quê? Só vais mostrar o que é que eu estive a cozer. Estive a cozer um bocadinho de... Ébobra. Vou deixar toda a noite a escorrer. E também vai surgir aí no canal. Está no outro canal. Não sei se vai ser mudado o nome do canal. Talvez sim, talvez não. A foto vai sim ser mudada. Aquela fotozinha lá da bonequita. Isso vai desaparecer, tá? Vai desaparecer completamente. Vamos... Vou alterar completamente o... A situação. Por isso... O que é que eu... Estou muito contente porque eu estou realmente a conseguir realizar o meu sonho. Estou realmente a organizar o canal. Neste caso são os canais. Estou muito feliz porque já atingimos muita coisa. Nem uma semana está o canal e já estamos quase 700 inscritos. É muito bom. Sei que até o final da semana vamos conseguir chegar aos mil para fazer as lives. Fazer lives em que sentido? Eu vou fazer lives a limpar a casa. Vou fazer lives a lavar. Vou fazer lives a passar a ferro. E isso vai surgir tudo aqui, tá? Logo conseguimos. Bateu os mil inscritos. Nós vamos fazer tudo isso. Tudo vai ser feito. Vai haver um novo Facebook, um novo Instagram para cada canal. Isso eu ainda não fiz, mas estou a fazer. Ainda vou tentar ter tempo hoje para fazer. E é isso tudo que eu ando a fazer, tá? Estou super contente. Estou super feliz. E agora, já em seguida eu volto. Estou aqui com mais um videozinho. E o meu cão anda a ler alguma coisa. O meu cão, a carta todo lixo para lá. E quando ele está deitado ali, está a fazer as neiras. Não sei o que é que ele está a fazer, mas as neiras está a fazer de certeza. Então, eu agora vou arrumar a casa. No próximo video que vocês vão ver aqui no canal, eu vou estar a arrumar a minha casa. E deixar tudo arrumadinho, tá? Por isso até já em seguida espero por vocês todos. E para mim é muito mais fácil. Eu vou ter vários videos, mas não muito grandes. E cada video ser específico para uma coisa, tá? Talvez no futuro irá ser mudado. Ou irá só haver um blog mais bem trabalhado. Mas isso tudo com o seu tempo, tá? Então até já. Um bigo beijinho. Inscrevam-se. Deixem o vosso like. Compartilhem o video nas redes sociais. E estamos que vou ter rápido os mil inscritos. E já em seguida venho com tudo limpinho. Vocês viram o caos, não viram? Então em seguida vocês vão ver tudo arrumadinho. Arruma vinho. Arruma vinho.